Alô, Sormani! Alô, seu Fábio Sormani! Que que aconteceu, meu velho? Aqui, ó! 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 63 quilos de Alcatra limpinho, meu querido! Que que houve, meu velho? Arrasca de esquerda no ângulo, pô! Chora! Chupa, Sormani! Vamos estar comentando o pós-jogo Flamengo e Vélez Salles, 3x2 do Flamengo, de virada, inclusive Tem alguns elogios pra fazer o time do Flamengo, mas tem crítica também Vamos largar o porrete numas situações aqui Mas tô feliz da vida, Flamengo estreia com vitória em cima de argentino Na Argentina, meu parceiro, não tem melhor coisa Então chega aí, se inscreve no canal Botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscrever, acessando o sininho da notificação Amassa o like, pancada no like Pra você ficar por dentro de todo o pós-jogo do Mengão Fechou? Fechou? Tocou? 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 Vamos lá Alô, Sormani! Eu vou passar ali no Guanabara Vou pedir o açougueiro Açougueiro! Eu vou ter que desembolsar uma baita de uma grana aí pra você Entendeu? Porque a Alcatra não tá barata Aquilo da Alcatra ali no Guanabara Então é o quê? Trinta, trinta e pouco reais Mas eu quero 63 quilos de Alcatra Valeu, Sormani? É limpinho, hein? É limpinho Não quer negócio de gordo É limpinho Açougueiro! Dá 63 quilos de Alcatra que eu vou mandar lá pro Sormani Sormani, tô indo aí Vou arrumar uma fiorina Vou botar um gelo pra chegar bem fresquinha aí pra você Pra tu fazer aquele churrasco Valeu, Sormani? Bom Arrascaeta é um monstro, né? Todo mundo já sabe disso Já comentei com vocês Apesar daquele embrólio que ele teve com o Flamengo Pra mim o Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo Pra mim o Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro E pra mim o Arrascaeta é o melhor jogador da América do Sul Eu já falo isso pra vocês, ó Há muito tempo Tem vários elogios a terceira a equipe do Flamengo Mas tem porrete também Porque, olha só, gente O que que deu na cabeça do Gustavo Henrique Pra ele vir me dar aquele carrinho lá? É um bonde esse cara, velho O Gustavo Henrique, ele passou Ele deu aquele carrinho Pra você ter um trem bala da China, irmão Não é um trem da Super V aqui do Rio de Janeiro Pra você ter um trem bala, velho Pra que dar aquele carrinho, Gustavo Henrique? Cerca o cara O Gustavo Henrique avisou pro cara do velho O cara do velho, tá o de Jansson aí, eu acho Sei lá Eu vou dar um carrinho aqui E você larga no coma em cima de mim Que eu vou passar que nem um trem bala Passou 950 mil por hora, Gustavo Henrique É um bonecão do posto, cara É um boneco Essa zaga do Flamengo a peneira Foi o que eu falei Vou fazer elogio Mas tem que criticar também Porque a gente passou um sufoquinho aí No início Não no início O Flamengo começou bem Trocando passes Marcando em cima Mas foi o que o Mauro falou Pra jogar dessa forma Que o Flamengo joga Sem volante O Flamengo não joga com volante de marcação De pegada Cachorro pitbull Que nem tinha com o Williams Aí tinha também com o Amaral pitbull Entendeu? O João Gomes não tava jogando É pitbullzada também O Hugo Moura é pitbull O Flamengo joga com o Gerson e o Diego São volantes Atuam como volantes, sim Mas não é que são volantes Então o Flamengo tem que marcar pressão O Flamengo tem que sufocar o adversário O Flamengo não pode deixar o adversário Ficar trocando passes Vocês estão me entendendo? Mas enfim Voltando a zaga Patati, patatá Porque pra mim essa zaga é patati Gustavo Henrique E patatá o Ilharão Que ficaram olhando Caramba, cadê a bola? Ficaram olhando a morte da Bezerra Ficaram olhando aquele V Que tem lá na arquibancada do Vélez Ficaram olhando, sei lá Lá pro Obelisco de Buenos Aires Avistaram a bomboneira Ficaram E o Felipe Luiz lá dormindo Dando condição pro jogador do Vélez Tem que ter mais agilidade, gente Essa defesa A defesa do Flamengo, gente Vamos lá O Flamengo venceu, beleza Mas a gente tem que tecer as críticas Nos últimos três jogos O Flamengo tomou nove gols, gente Isso não pode acontecer E olha as equipes Que falam Ah, time alternativo, não interessa Pegamos o Vasco Pegamos a equipe da Portuguesa E agora o Vélez Esse time do Vélez Com todo respeito Só bate, cara Os caras abriram a caixa de ferramenta Pra bater no Flamengo Não tem nada de mais O Almada é bom de bola O moleque é bom de bola Inclusive, conheço Já antes de o Flamengo jogar contra o Vélez FIFA, né? O pessoal contrata o Almada Porque o Almada é bom de bola Na vida real também Então assim Só tem isso Só bate o time do Vélez O Flamengo jogar 100% O que pode jogar contra esse time do Vélez Eu te garanto os 3x0 Flamengo Pra cima desses argentinos aí Ah, eu te garanto E outra coisa O Bruno Viana deu mole Porque o que tirou a vaga do Bruno Viana Hoje contra o Guilherme do Vélez Foi a atuação ruim que ele teve diante do Vasco Porque ele foi bem contra o Madureta Foi bem contra o Bangu A torcida já tava achando Aí calma também, né? Abaixa a bolinha Tava achando que é um novo Não porque ele é parecido com o Pablo Marinho Ei, ei, ei Desce Desce Vamos abaixar a bolinha Aí aconteceu o que aconteceu contra o Vasco Eu tô torcendo Pro que aconteceu com o Bruno Viana contra o Vasco Tenha sido obra do acaso Ah, foi um acaso Jogou mal Não era o dia dele Porque se o Bruno Viana for Água de salsicha For um bonde For um trem-bala Que nem o Gustavo Henrique Vai ficar difícil Porque a gente já tem o bonde Do Léo Pereira O bonde do Gustavo Henrique Agora o bonde do Bruno Viana Espero que não Entrou aí No finalzinho do jogo Não foi muito exigido, né? Até porque A equipe do Vélez Teve um jogador expulso Aliás, o Manco Ejo Ele não precisou Ainda bem que ele não começou jogando Eu pensei que ele ia começar jogando Tava na provável escalação do Vélez Inclusive No site do Globosport.com Conversei com vocês sobre isso Mas acabou não começando jogando Porque se ele começa a jogar Negócio de lei do Waze Mas o Manco Ejo Não precisa nem tomar banho Porque ele nem suou Entrou ali Três minutinhos Não Eu sou o Mengoni E bateu E foi expulso E saiu fazendo O símbolo Da torcida do Flamengo Porque ele é rubro-negro Pra fazer aquilo Com três minutos em campo Não vou deixar o Vélez com a menos Pra ajudar o Flamengo Só pode ter sido isso Agora Everton Ribeiro O que que está acontecendo Com Everton Ribeiro Eu quero entender O que que tá pegando Brigou com a esposa Aliás, não pode falar mal Do Everton Ribeiro Se não a esposa dele Vai lá no Twitter E bloqueia todo mundo Engraçado que é crítica Construtiva Não tô xingando o cara Quero saber o que que está acontecendo Por que a gente cobra O Everton Ribeiro O Everton Ribeiro É bom de bola Agora Eu sempre comento A relação do Everton Ribeiro Com o gol É uma relação complicada Os dois vivem ali Numa ADR Eterna, cara Que relação é essa Pra que que você vai dar Totozinho Com nojinho Por cima Larga o aço, cara Como é que tu me perde Um gol daquele Larga-lhe o sapo Larga-lhe a mamona No gol Estoura a rede, cara Gol feito daquele Que era bolão Aliás Gerson começou Meio sumido Do jogo ali Depois aparetirou Um coelho da cartola Botou O Ilharão Na cara do gol E depois botou O Everton Ribeiro O Everton Ribeiro Me faz aquilo ali, cara Me lembrou do Lincoln Pô Ah não Pezinho molinho Vou fazer golaço Golaço é o cacete, irmão Larga-lhe a mamona Driba o goleço Sei lá Faz outra coisa Mas não me faz aquilo Que você viu Ainda bem que não fez falta Né? O Flamengo foi lá Fez o O Né? O gol com o Ilharão Depois O Flamengo tomou outro gol Patati Patatá Ficou Ficaram Olhando pra não sei aonde Né? Sei lá É... E o Flamengo foi lá Empatou de pênalti O Gabriel Aliás O Gabriel Batendo pênalti Eu vou Digo e repito E confirmo Pode me xingar Nos comentários Não tô nem aí Tô cagando O Gabigol Junto com o Henrique Dourado É o melhor Cobrador De pênalti Do mundo Não dá É goleiro Pra um lado Bola pro outro Eu não sei Se tem uma voz No ouvido dele Que fala Gabriel Eu vou O goleiro vai pular Pro lado esquerdo Ele bate no direito Gabriel O goleiro vai pular Pro lado direito Ele bate No lado esquerdo Gabriel O goleiro vai ficar no meio Sota uma pancada No outro ponto Gabriel É um negócio incrível Ele vai Dá aquela paradinha E bola pra um lado O goleiro pro outro E se o goleiro Pular pro mesmo lado Não pega Porque ele bota Tão gente atrás Porque é uma coisa incrível Que tava sumido O Gabriel Tomou um chazinho De sumiço Vamos concordar Eu fiz a live Lá no Instagram Aliás Se você não me segue No Instagram Acabar o vídeo Não sai do vídeo ainda Pelo amor Acabar o vídeo Vai lá E me segue No Instagram Mengão.omelhor É importante Que sempre No intervalo Faça uma live Vizinha lá Então Corre lá no Instagram Pra você conferir Deu uma sumidinha A galera comentou Lá no Instagram Rapaziada Manda um salve Pra rapaziada A gente trocou Uma ideia Amanhã Então vai lá E segue Mengão.omelhor Mas depois Melhorou Tomou um chazinho De sumiço Depois melhorou Foi lá E guardou a bola No fundo do babante Agora Resumo da partida Né Diego Alves Pouco exigido Os dois Iniciou o jogo Bem Depois deu uma caída Depois melhorou Mas se joga 100% Dava uma goleada O time do Vélez Só sabe Largar o aço Né Abrir a caixa De ferramenta Felipe Luiz Meio barro Meio barro Meio tijolo O Isla Avenida Isla Né Tem que melhorar Isso aí também É O Gerson Começou sumido Depois melhorou Diego monstro 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 Diego Diego É o Cork Cork Samorai Grisalho Joga pra caramba Joga pra cacete Ídolo Falo mesmo Pode gravar Pode espalhar Baita partida Do Diego Arrasca Paetra 63kg De Alcatra Limpialou Sormani Vou pedir Açougueiro Vou gastar uma grana Mas vai valer a pena Vou mandar aí Pra tacar Everton Ribeiro Chá de sumiço Não sei o que que tá acontecendo Não chuta no gol Bruno Henrique É Meio barro Meio tijolo Pode dizer assim O Gabriel Deu uma sumidinha Mas foi lá E conferiu o dele Flamengo ganhou Estreia Isso que importa Na Argentina Contra time argentino Tem que melhorar Tá Que virão Não agora Na fase de Vai ter alto estúdio LDU União lacalheira Flamengo tem que Largar o aço Mas virão Adversários mais difíceis Tem que melhorar Essa zaga Não dá pro Flamengo Jogar contra a Vaz Portuguesa e Vélez Esse time do Vélez E tomar nove gols Em três jogos Isso não dá Tem que corrigir Essa situação aí Né Rogério Rogério hoje Ó Tô de olho Ó Tô de olho Essa zaga aí Tô a peneira Mas beleza Ganhou Tranquilo Valeu galera Esse foi o vídeo pós-jogo Se inscreve aí Botãozinho vermelho Aciona o sininho da notificação Amassa o like Pancadra o like Pra você ficar por dentro de tudo Tamo junto galera Beijão Que Deus abertoe Todos vocês Valeu Valeu galera Tamo junto Valeu Se inscreve aí Tchau 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 Tchau